Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Hoje nós viajamos até Milão, a Itália, para ver pela primeira vez ao vivo o Lexus LBX, que passa diretamente a ser o Lexus mais pequeno de sempre e passa a ser, muito provavelmente, o Lexus mais importante para o mercado europeu, porque ele foi pensado especificamente com os clientes europeus em mente. E neste vídeo eu vou-vos falar do exterior, vou-vos falar também do interior e naturalmente da motorização híbrida que está aqui por baixo deste capô. Por isso, se não quiserem perder nada, fiquem desse lado, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Lexus Breakthrough Crossover É isso que significa a sigla LBX que identifica o novo modelo da Lexus, que abre novos horizontes para a marca japonesa e que promete mudar a percepção da Lexus na Europa, com a entrada no importantíssimo segmento B. O Lexus LBX não vai ser vendido exclusivamente no continente europeu, mas essa vai ser claramente a grande aposta da marca japonesa para este modelo. Até porque o continente europeu continua a ser aquele onde o segmento BSUV, onde se disser este LBX continua a crescer mais e continua a ter mais potencial para o futuro. E segundo nos explicaram os responsáveis da marca japonesa, o objetivo de vendas para a Europa, para 2024, é vender acima das 25 mil unidades. E se tivermos em conta que em 2022 a Lexus vendeu pouco mais de 40 mil unidades na Europa, percebemos de imediato que este é um número ambicioso e, acima de tudo, um número muito importante para a marca japonesa. O LBX vai permitir chegar a outro tipo de público, um público mais jovem, sem comprometer a qualidade e a elegância que associamos sempre à Lexus, ainda que com uma importante aposta no design e na tecnologia. Apesar de este ser o Lexus mais compacto de sempre, o LBX apresenta uma imagem que projeta uma postura forte. Isso explica-se logo com as proporções deste pequeno SUV, que são bastante distintas das do Toyota Yaris Cross, modelo com o qual o LBX partilha a plataforma GAB. Apesar da base ser a mesma, a visão da Lexus para o LBX obrigou a fazer várias modificações a esta plataforma, para permitir vias mais largas, pneus de maiores dimensões e os dois eixos mais próximos das extremidades. O resultado é um SUV com uma presença que se faz sentir, mesmo quando está parado, e com traços visuais que são facilmente identificáveis com os restantes modelos da Lexus, mesmo que aponta novas soluções visuais. E falar da imagem exterior deste Lexus LBX obriga-nos naturalmente a olhar para esta dianteira, que é, acima de tudo, onde sentimos uma maior diferença para a restante gama da marca japonesa. E tudo isto porque os designers da Lexus para este LBX tiveram que reimaginar por completo toda esta dianteira, a começar logo nesta famosa grelha fusiforme, que já vem a acompanhar os modelos da marca japonesa por mais de uma década, e que aqui foi ligeiramente desconstruída, de maneira a que toda esta secção passasse a estar mais bem integrada. E, acima de tudo, é precisamente esta solução, esta nova imagem visual, nós vamos começar a ver nos próximos Lexus a ser lançados. Na lateral destaca-se o alargamento das cavas das rodas, que podem acomodar jantes de até 18 polegadas, as projeções muito curtas e a linha de jadilho baixa, que contribui para que este SUV tenha um perfil desportivo. Olhando agora para a traseira, aquilo que se destaca imediatamente é a largura deste Lexus LBX. E essa foi mesmo uma das maiores dificuldades dos 10 anos da marca japonesa, na criação e no desenvolvimento deste pequeno B-SUV. Fazer com que estas proporções transparecessem ao vivo, que este é um carro efetivamente musculado e um carro efetivamente muito largo. E a verdade é que estando aqui ao vivo, ao lado dele, posso dizer que eles conseguiram fazer isto na perfeição. E sentimos claramente esta transição aqui do pilar traseiro, aqui para esta lateral. Temos esta largura de ombros muito acentuada. E, acima de tudo, acho que isto contribui de forma muito positiva para a presença deste LBX. Depois, naturalmente, também temos que falar aqui do lettering da marca bem ao centro, em grande destaque, e também desta nova assinatura luminosa. Mas o grande detalhe, a meu ver, e uma coisa que provavelmente vocês não sabem, é que este é o segundo Lexus da história a contar com esta designação com três letras. Sim, isso mesmo. E o primeiro tinha sido, imagino-se só, o Lexus LFA. Exatamente, foi isso mesmo que eu acabei de dizer. Este BSUV e o famoso supercarro da Lexus, com motor V10 naturalmente aspirado, têm mais em comum do que apenas o logotipo. Tal como o LFA mostrou um lado diferente da Lexus, também o LBX promete, à sua maneira, pisar novos territórios. Daí que a marca japonesa tenha feito esta distinção. E sejamos sinceros, dar a este novo SUV uma distinção baseada no mítico LFA mostra compromisso e confiança por parte da Lexus, que aposta muito no sucesso deste modelo, que chega com uma motorização com muitas provas dadas. O Lexus LBX está disponível com uma motorização full hybrid, que junta um motor a gasolina, com 1.5 litros de capacidade e 3 cilindros, a uma bateria que está montada em posição central, e também a um pequeno motor elétrico, que surge montado aqui na dianteira, para uma potência máxima combinada de 136 cv, e para um binário máximo combinado de 185 Nm. No futuro vamos ter ainda uma versão E4, com dois motores elétricos, ou seja, com um motor adicional no eixo posterior, que vai dar a este LBX tração integral. Esta versão já está confirmada, que vai chegar ao mercado português, mas até ao momento a Lexus continua sem divulgar muitos detalhes. Mais importante do que isso, é mesmo o facto de termos aqui um sistema híbrido com muitas provas dadas na Toyota, mas que aqui até conta com uma particularidade, é que ele tem uma bateria completamente nova. A bateria do sistema híbrido do LBX é uma bateria bipolar de hidretos metálicos de níquel, que além de ter um desenho mais compacto e mais leve, oferece uma resposta muito mais rápida de carga e descarga. Por isso mesmo, e tratando-se de um híbrido convencional, esta bateria vai permitir que a entrega de potência ao motor elétrico seja mais rápida, ao mesmo tempo que vai permitir uma recuperação de energia e um carregamento mais eficaz. É certo que a Lexus ainda não divulgou números oficiais para os consumos, mas o Yaris Cross Hybrid, por exemplo, anuncia apenas 4,5 litros por cada 100 km percorridos. O LBX não deverá andar longe desse registro, ainda que apresente performances um pouco mais apelativas, acelera dos 0 aos 100 km por hora em 9,2 segundos, e chega aos 170 km por hora de velocidade máxima. Onde a diferença para o primo da Toyota também fica muito evidente é no interior, com o LBX a surpreender com materiais e acabamentos que por norma não vemos numa proposta do segmento B. E se as proporções exteriores são ligeiramente mais pequenas do que aquilo que nós estamos habituados a ver no Lexus, assim que nós entramos no interior deste LBX, percebemos claramente que este é um modelo da marca japonesa que recebeu exatamente a mesma atenção que os restantes modelos da gama. Isso fica logo muito bem visível aqui ao nível de todos estes materiais. Aqui por cima todos estes materiais são agradáveis ao toque. Aqui por baixo temos esta microfibra com esta costura numa cor contrastante e a verdade é que todos estes detalhes, além de serem agradáveis à vista, são detalhes que nós não estamos habituados de todo a ver neste segmento e a verdade é que tudo isto combinado, toda esta pele que pode ser sintética ou pode ser natural, tudo isto cria aqui um ambiente que transmite qualidade. E estando sentado dentro do Lexus, isso é algo efetivamente muito importante. Depois temos naturalmente também que falar aqui da aposta tecnológica que a Lexus fez para este modelo. E que acima de tudo se centra aqui nestes dois ecrãs que eu tenho à minha frente. Tenho um painel de instrumentos digital com 12,3 polegadas e aqui ao centro tenho um ecrã multimédia com 9,8 polegadas. Mais importante ainda é o facto de a Lexus ter decidido e a meu ver muito bem ter mantido aqui alguns comandos físicos dedicados apenas à climatização. O que a meu ver é sempre muito mais rápido e muito mais intuitivo de usar do que estar a navegar por menus e submenus para chegarmos ao ar-condicionado e para ajustar a temperatura ao nosso gosto. Assim podemos fazê-lo de forma muito mais rápida e acima de tudo enquanto estamos a conduzir sem desviar as atenções da estrada. E por falar na estrada, aqui bem à nossa frente também podemos ter de forma opcional um sistema de Head-Up Display que naturalmente complementa este painel de instrumentos. Aquilo que vos posso dizer é mesmo que a perceção geral de qualidade é muito grande dentro deste LBX e que acima de tudo sentimos que estamos aqui muito bem aconchegados. Tudo isto parece que está aqui à nossa volta e a verdade é que tudo isto nos dá uma boa sensação de qualidade e nos permite ter aqui uma excelente posição de condução. A posição de condução é particularmente baixa e desportiva para um BSUV sobretudo nas versões equipadas com bancos com regulação manual. Outra coisa que também gostei foi da sensação de espaço nos bancos dianteiros muito por culpa da boa visibilidade para a frente e do apelo visual que não deixa nada a desejar ao Lexus UX que surge um segmento acima. Nos bancos traseiros deste LBX e com este banco do contor ajustado para a minha altura 1 metro e 83 centímetros. Eu consigo estar bem sentado nestes bancos mas como vocês certamente já repararam estou com os joelhos praticamente a bater nas costas do banco dianteiro. Ainda assim a boa notícia é que toda esta superfície é mola ou seja, mesmo que os joelhos estejam mais encostados não chega nunca a ser desconfortável. Ao nível da cabeça consigo ter aqui ainda um bocadinho de espaço mas acima de tudo consigo estar bem sentado e imagino perfeitamente a fazer uma viagem que não seja demasiado longa nestes bancos traseiros do LBX até porque tenho uma excelente visibilidade para a dianteira. Quanto ao ambiente envolvente, aquilo que vos posso dizer é que aqui ao nível dos bancos temos materiais em tudo semelhantes àqueles que encontramos nos bancos dianteiros e também aqui ao nível das portas percebemos claramente que houve aqui um tratamento especial e um cuidado que não estamos habituados a ver em propostas do segmento B. Quanto à bagageira, está em linha com o que oferece, por exemplo, um DS3 mas está ligeiramente abaixo da referência do segmento. Nas versões contra a ação dianteira, o LBX conta com um espaço de carga de 332 litros um valor que cai para os 240 litros na versão e-for, contra a ação integral. O novo Lexus LBX só vai chegar ao mercado português no primeiro trimestre de 2024 por volta de Fevereiro ou Abril e por isso mesmo, por estarmos ainda há alguns meses de distância ainda não há qualquer indicação de preços para o nosso país. Isso é algo que nós só devemos ficar a conhecer lá mais para o final do ano quando conduzirmos este BSUV da Lexus pela primeira vez. Quanto a mim, estou de volta no próximo vídeo da Razão Automóvel aqui no YouTube e até lá, como sempre, um grande abraço a todos e fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho